Oi, eu sou a Ingrid Johari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, ela falou que tá mais bonita, mas o Dablueli não conseguiu deixar bonita. Ela consegue ficar mais bonita? Nossa. Ele adora. Ó, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu e o Dablueli estamos com esse balão, né? Balão é nosso filho, sou despeita. Então se vocês assistiram o último vídeo, que o último vídeo foi o desafio, né? Que a Chum, de tal, botou aqui esse bebê na nossa casa e a gente não pode já estourar ele. Então hoje nós estamos virando pais por um dia. É o Rana, porque não tem sexo, tá? Uma decepção. Tô aqui com o meu bebê, vou me maquiar. Tá aqui, porque eu sou uma mãe, acho que sozinha, porque o pai não tá nem se esforçando pra estar ajudando. Passar um blushzinho. Quando é deleitar, nunca vou tomar uma rapidinho junto. Qual a parte que a gente não é um casal que você não entendeu? Deixa eu entrar no personagem para os encher. Ele precisa entrar no personagem pra ser pai, vocês estão vendo como é que é isso, né? Não, mas é... A Rana não tá chorando! Que isso? Você tá gritando? Pode passar a bunda. Tá passando a blush? Não, não. Dá uma criança, tem energia no cara. Nossa, você é muito... Então segura a criança. Mas você vai tomar banho agora. Mas aí você vai tomar banho enquanto eu tô terminando de me arrumar? Mas você é uma mãe circulada mesmo. Gente, agora embaçou. Vou mostrar pra vocês o que eu comecei fazendo. Passei um protossolar. Eu... Obrigada, amém. Aí eu não tô, tipo, passando mais base, essas coisas assim, sabe? Comecei passando um protossolar que tem um pouquinho de base. Tipo, eu tô evitando de passar base, rebocão, porque eu só passo, tipo assim... Se eu for fazer uma super produção de foto, sei lá, se for sair, não sei, mas não tô saindo. Então é isso. Protossolar pra ficar dentro de casa. E sim, eu boto até pente pra ficar dentro de casa, gente. Porque agora eu me arrumo pra ficar dentro de casa. Tá bom. Vou passar um glóizinho pra ficar, um downglow, sabe? Um glóizinho, meu pê. Podem ver que o da Blore não secou meu cabelo direito, gente. Tem parte do meu cabelo que tá molhada ainda, sabe? Tá todo bagunçado. Ele não penteou. Eu tô cheia de frizz, mas eu vou ajeitar. Vamos pentear o cabelo agora, pê. Vou pegar o meu... Minha escova. Me dá a minha escova aí, por favor? Da Blore tem escova! Não, meu Deus, minha vida. Calma, que eu não se... Não, mas eu tenho ninguém aqui dentro. Mentira, não tem ninguém aqui dentro? Não. Eu já tava ficando aqui dentro da WL, mas eu acho que até que ficou bom. Esse cabelo que ele fez meu, acho que ele já tem futuro no salão. Vou colocar meu bebezinho aqui, gente. Gente, não pode estourar, pelo amor de Deus. Meu bebê não pode estourar. E agora eu vou colocar uns... Um colarzinho. Não pode ser esse aqui, ó. Mas eu acho que hoje eu tô com uma vibe mais prata, sabe? Vou colocar esse aqui. Tem um brilhozinho. Eu acho que tá muito arrumado. Ai, gente, eu vou decidir aqui e depois eu volto. Vou mostrar pra vocês meus bebês. Ele tá dormindo, gente. Olha aí que lindo. Tá dormindo. Ótimo. Tô cansado. Ai, que fofo, gente. Decidi colocar dourado. Coloquei esse colarzinho aqui. E essa piceirinha que eu não sei se dá pra ver. Deixa eu mostrar pra eles? Ah, você vai colocar nela. Sim, toma. Tem que drobar. Tem que drobar. Não consigo fazer, pera. É, mais ou menos isso aí. Ficou bonito. Tá bonito, mas eu acho que tá meio errado ao mesmo tempo. É, porque você tá fazendo errado. Vocês repararam nesse pôster aí atrás? Ai, vi até uma golden hour. Cadê o sol? Cadê o sol pra iluminar esse momento? Mas eu queria falar com vocês. Vocês viram esse pôster que tava aí atrás? Que tá pela minha casa toda, né? Se você acompanha o canal da Luísa, do Peixinho também, vocês devem ter visto aí que a casa deles tá cheia de pôster também. É que nós fizemos um filme que se chama Ilhados. O link pra você ver esse filme tá aqui na descrição. Tem várias plataformas. É só você escolher qual que você quer assistir. Qual que você prefere. Chama mãe, chama pai, chama irmão, irmã pra assistir junto com vocês. Eu vou falar uma coisa. Todo mundo que assistiu, gostou. Eu juro, gente. Eu não vi ninguém criticando. Eu juro, gente. Eu juro pra vocês que eu não vi ninguém falando não. Então é isso, pessoal. O link tá aqui na descrição. Assista o filme. E depois vem falar pra mim também o que vocês acharam. Mas continua vendo aqui o vídeo, tá? Quando acabar o vídeo no YouTube, aqui no YouTube Filmes mesmo, você pode assistir o filme Ilhados. Você vai conseguir fazer mesmo. Ficou me criticando. Bom, enquanto ele tá arrumando ali... Gente, eu tô pronta. Eu vou deixar... Ah, você já fez? Ah, ficou bonito. Claro, né? Eu vou almoçar agora. Você vai almoçar agora também, WL? Ou não? Você não quer me acompanhar? Não, tô perguntando se você quer almoçar. Se você quiser almoçar agora, você pode almoçar a qualquer horário. Ou no seu tempo. Mas eu quero almoçar em família. É, então vamos fazer um almoço em família. E depois a gente vai levar o Hanna pra passear, tá bom? A gente vai levar, vai dar uma volta. Chegou alguém. Quem é? Não sei, gente. Não sei, chegou na hora da comida, irmã. Sério? Aham. Que delicinha. Muito pra você. Carambola. Meu bebê! Calma, calma. Você tá dormindo. Cara, gente, vocês colocaram um colar no meu filho? O filho é novo, velho. Não, mas agora é meu também, ué. Eu tô aqui, eu tô... É meu também. Então tá bom. Então todos nós somos pais agora do bebê balão, o Hanna. É isso que eu gosto. Então a gente vai comer bem fitzinha, saudável, gente. Porque eu sou mamãe exemplar. Não, não sei o que você vai dar e sair pro bebê. Esse negócio é ridículo, horroroso. Mas é gostoso. Não é nada. É saudável. Entenderam, entenderam, entenderam. Pegaram a ideia? Verdinho, pra combinar com vocês. Enquanto eu como, então... Vou ficar com o papai. O tabuleiro vai ficar segurando. Ai, gente, que cena. Vou botar um vídeo da Peppa Pig pra ele assistir. Tá bom. Chave. Vamos, você já tomou a mamadeira. Vem? Vou tirar uma foto com o papai, você tá muito lindo. Ó, ó, ó. Que isso? Quem é esse cara? Quem, quem, quem? Calma aí, Madino. Boa, Nana. Chegamos aqui. Calma que eu tô levando meu bebê pra curtir um pouco. A gente agora vai... Ai, ué. Eu não posso cair, da Bruélia, com o bebê. Cuidado com o meu filho. O filho é meu também. Cadê? Ó. A gente vai agora... Gente... Se controla aí, cara. Não tem como balançar. Tem sim. Não tem não, ó. Ah, é verdade. Mas eu acho que é uma vibezinha assim pra ele dormir. É tipo um balancinho. Tá, o papai já fica aqui do lado, tá? Fala baixo, que ele quer dormir. Gente, trouxe ele aqui pra passear um pouco aqui no hall do prédio. Não tem como balançar, né? Cuidado aí. Cuidado, meu filho. Você é muito desastrado. Eu já deixei esse bebê cair, por acaso? Eu já deixei esse bebê cair? Não deixei. Eu tô sempre de olho, cuidando. Ele tá se achando. Vamos levar ele pra piscina agora pra ele nadar um pouco, vamos? É, nadar um pouco. Ele vai nadar. Ele vai aprender a nadar tão cedo. Hoje ele tem dois dias. Esse bebê? Ou três dias? Um dia e meio. Um dia e meio? Ai, ele tá crescendo tão rápido. Ontem ele já tinha um dia. Gente, ontem ele era tão pequenininho, mas ele era tão grande. Vamos levar ele um pouquinho aqui, ó, na aguinha. Botar a perninha dele na água. A perninha na água, vai. Pra ele ver como que é a água. Oh, meu Deus! Tá gelado, tá gelado. Tá gelado? Ele tá chorando ou não? Não, acho que ele não se importou. Filho de peixe, peixinho é, né? Ele é filho do peixe? É meu filho, eu sou um peixe. Ah, tá, eu achei que era o peixe, meu irmão. WL, dá o meu filho, porque eu vou levar ele pra sombra, você tá deixando ele no sol. E ele tá pedindo a mamãe dele agora. Já pegou o solzinho, né? Já pegou o sol. Tira aqui o meu cabelo da minha cara, por favor. Obrigada. Só levidão de casa. Cadê o cachorro? 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 Eu não tenho cachorro. Olha o Pedro ali. Dá oi. A gente tá com o nosso bebê aqui. Cuidando a todo momento. Até quando ele vai mandar mensagem pra gente, contatinha dele, ele tá com ele do lado. Para, sou homem de uma só. Sei, de uma só a cada momento, né? Cada dia? A cada momento. Uma por dia na WL. Nós íamos levar o bebê balão pra tomar um banho de piscina quente, só que o WL não concordou. Não. Ele não concordou, então a gente vai embora pra casa. Já passeou hoje, porque ele falou que o bebê tem um dia e meio, não é momento de botar o bebê na piscina. Não era o momento, eu não ia sair pra rua agora. No momento, eu acho que você tem razão, mas eu acho que você, o bebê balão, ele pode ir pra rua assim. Não, não. Óbvio que pode. Não deixa de ser um bebê. Ô, Rana, você não quer ir pra rua? Não. Já fala? Ela fala. Ela fala. Não, não foi você que falou. Ela já fala. Ai, gente, não tá dando. Papai nada, vai falar mamãe primeiro. Nossa, papai, acabou de falar, todo mundo sabe. A vida tem dessas. Muito cansativa essa vida de mãe, mas o que eu vou fazer agora? Vou botar o bebê balão, o Rana, pra dormir. WL. WL. Eu vou dormir, sério, tô com sono. Deixa eu fazer o seguinte, então, ó, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu acabei de botar o bebê balão pra todos. A gente fez uma vibe de cuidando dele o dia todo, como se fosse um bebê, porque nós viramos pais por um dia. Vou ficar aqui mais um pouquinho com o bebê. Então, ó, se vocês quiserem ver mais vídeos com o bebê balão, se inscreva aqui embaixo, ativa a notificação. WL também tá com o canal, né, WL? Quer falar alguma coisa pra eles? E se inscreve no canal da WL, se inscreve no canal da Luísa, do Peixinho, do Pietro, porque todos nós estamos participando de um desafio onde não podemos deixar o balão estourar. A Luísa, acho que tá sem dupla, mas parece que a Vivi vai ajudar ela, temporariamente, que a Vivi tá na casa dela. O WL virou a minha dupla, e o Peixinho e o Pietro são uma dupla também. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. O canal tá no mundo na descrição. Inscreva aqui no canal também. E fiquem felizes. Fiquem felizes. Fiquem felizes. Tchau.